maneira eu dou valor. Pai e um filho, eles foram presos suspeitos de espancarem um homem após a vítima ter danificado a motocicleta de um deles. Em Bataguaçu, a cerca de 313 quilômetros de Campo Grande, a vítima está em coma e em estado gravíssimo no hospital. Vamos ver os detalhes, você vai acompanhar aqui na tela do nosso MN, 40 graus. Pai e filho foram presos após espancarem um homem durante uma briga de trânsito em Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul. Os suspeitos foram identificados como Fernando Santos Rocha, de 46 anos, e o filho dele, Lucas Domingues dos Santos, de 25 anos. A vítima, Martins Barbosa da Silva, de 41 anos, está internado em estado gravíssimo e em coma. De acordo com os delegados de Bataguaçu, Daniel Marques e Caio Henrique, a vítima foi agredida após encostar o carro que dirigia na motocicleta de um dos agressores, no momento em que estacionava em uma lanchonete da cidade na última sexta-feira. A partir do momento que eles decidiram tomar conhecimento dos fatos, iniciaram-se as diligências preliminares para elucidar o que realmente aconteceu naquele dia. Nós identificamos os suspeitos, que seriam os principais agressores, e diligenciamos até a residencia deles a oportunidade em que eles foram conduzidos até essa unidade policial para prestarem estraecimentos sobre os fatos. No entanto, em razão da ausência de situação flagrancial do momento, eles tiveram que ser liberados. Martins foi espancado por Fernando e Lucas até perder a consciência. Outros homens também participaram do ataque, mas estão foragidos. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao hospital da cidade, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Durante busca em um dos endereços dos suspeitos, os policiais apreenderam uma bota preta, que segundo uma das testemunhas, teria sido usada por um dos agressores para dar chutes na cabeça da vítima. Além disso, duas armas falsas também foram encontradas pela polícia. Na manhã de noite, a polícia cumpriu o mandato de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário em relação aos dois suspeitos, que são o pai e o filho, e realizando buscas na residência para apurar a identificação de elementos que conduzam a confirmação da autoridade em relação aos pais e intimar o Martins. Por isso, a polícia cumpriu ator de forma contundente e continuam as investigações para necessitar se algum movimento de outras pessoas, entre medidas que ocorreram e quais foram os objetivos usados para agredir o Martins e dar cabo a essa situação da vítima que ocorreu recentemente em Madrussu. A pedido dos delegados, a justiça expediu os mandados de prisão contra pai e filho. Eles foram encaminhados para o presídio da cidade. Tudo, principalmente uma briga de trânsito, se resolve na base do diálogo. Se você tentar resolver, no momento que você está com raio, cabeça quente, acontece uma confusão, uma batida, um acidente. Você já sai do carro de cabeça quente, já tenta bater, já tenta agredir, bate, agride, aí acontece uma coisa desse tipo. Compensou? Resolveu? O prejuízo, ele vai ser pago por causa de uma agressão, para quem foi o prejuízo maior? Para os dois, o pai e o filho, os dois que agrediram. Você vê, se tivesse resolvido, na base da conversa, no diálogo, os dois estavam soltos, sem confusão nenhuma e, principalmente, o cidadão que apanhou não estaria entre a vida e a morte.